E aí pessoal, Kana Games aqui trazendo vocês mais um vídeo de Pokémon GO E hoje a gente vai falar do dia da comunidade clássico que vai acontecer agora no domingo O vídeo obviamente saindo antecipado para a gente falar do nosso querido Squirtle E obviamente do Blastoise, a gente vai falar voltado mais para o PVP Mas quem quer saber um pouquinho mais do dia da comunidade estaremos trazendo informações nesse vídeo Mas antes, galera, estão gostando do meu conteúdo, querem continuar acompanhando o meu conteúdo Já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal Obviamente deixa aquele comentário abaixo o que vocês acharam da volta do nosso querido Blastoise com Hidrocanhão E claro, manda para o amiguinho que a gente quer continuar crescendo o canal Galera, cola junto, mas bora lá, bora conversar então a respeito do nosso querido Squirtle Blastoise Enfim, primeiro aquele resumo, né, enfim, para quem não conhece, né, tem sempre o dia da comunidade Mas tem dia das comunidades que voltam no formato do dia da comunidade clássico Que é o caso agora, deixa eu voltar com o Blastoise O Blastoise aprendeu Hidrocanhão, sei lá há quanto tempo, há uns três anos Faz muito tempo, faz muito tempo E, obviamente, se vocês querem saber se vale a pena ou não Ele é muito forte, principalmente em copas temáticas na grande liga, tá Não tanto na grande liga aberta Na grande liga aberta a gente tem outros propunos de água Que são, não é infinitamente melhores, mas são mais consistentes, né É o caso do Lanthorne, é o caso do Azumarill, o All Rain, né, já foi muito forte em alguns aspectos Tem o Swampert, enfim, tem outros pokémons de água que fazem a função do Blastoise de pokémon de água melhor E trazem mais alguma coisa junto, que essa é a grande diferença Entretanto, em copas temáticas o Blastoise se torna bem forte A gente tá aqui com agora a Copa Singular, onde o Blastoise é interessante Copa Canto, o Blastoise já foi muito forte, enfim A gente tem situações específicas onde o nosso querido Blastoise é bem interessante, tá Já na Ultra ele também tem seus usos, mas de novo é mais em questão de Copa Temática Porque a Tapu Fini, né, acabou suprindo a necessidade Não a necessidade que o Blastoise deixava, mas sim a Tapu Fini entrou fazendo o que o Blastoise faz melhor Mesma coisa que acontecia na grande liga Aconteceu na Ultra quando surgiu a Tapu Fini O Blastoise era tipo assim, usável, forte, né Mas aí chegava aquele pontozinho, o que que tá faltando, o que que tá faltando? Tá faltando ser uma Tapu Fini, ser um pokémon de água efada, né, não somente de água Enfim, e aí ainda tem a Mega Blastoise, ou Mega Blastoise, sei lá Mega Blastoise, ainda é muito forte aí na Master Mega Que a gente não tem faz um tempo, né, não retornou desde que teve o bug Mas a gente vai falar um pouquinhozinho a respeito Porque se vocês quiserem fazer o 100%, essa é a oportunidade de ter ele, obviamente, com Hidrocanhão Lembrando que dá pra ter agora o Blastoise com chapéu, sem chapéu e com óculos Porque ele vai retornar, né, então enfim A gente vai ter aí o dia da comunidade de só botar o bagulho em português, né Pra ficar um pouquinho melhor Pronto, dia comunitário clássico, né Então, basicamente, domingo aí, das 14 às 17, a gente vai ter aí o nosso querido Squirtle, né Evoluindo para War Turtle e Blastoise O Blastoise, no caso, vai aprender o nosso querido Hidrocanhão Até as 19 horas, o horário local, né É engraçado, em alguns dias a comunidade tem ficado mais tempo Nesse aqui vai ficar só até as 19 E nas pesquisas de campo, você vai ter aí o nosso querido Squirtle de óculos Além disso, né, dá pra sempre comprar aquela pesquisinha que acontece no dia E os bônus, no caso, a gente vai ter um quarto de distância pra chocar ovo O incenso vai durar 3 horas, né E os módulos atraem também 3 horas Fora poder tirar fotinho e vir, né, mais Squirtles, né Pra quem quiser, por algum motivo, saber Eu não vou estar jogando em Porto Leia Estarei em Florianópolis, estou de viagem, né No momento, obviamente, desse vídeo eu ainda não estou viajando Mas, né, a gente tá deixando pré-gravado Já pensando em viagem Estarei em Floripa e estarei fazendo o dia da comunidade Junto com a comunidade de Floripa Bom, vamos lá então Blastoise, né É um pouco mais defensivo, isso que é o legal dele Isso é o que confere a ele Utilidade em algumas das ligas O fato de que ele é um pouco mais tancudinho O rank 1 dele é no nível 23 1, 15, 15, tá Ele tem revólver de água e mordida Mordida, infelizmente, não é um bom golpe Mas o revólver de água é usável Ele é mediano Quase bom Aí, com o hidrocanhão, que ele vai aprender E, obviamente, ele já começa a se tornar mais interessante Tem acesso ao raio congelante Que traz uma cobertura interessante em algumas situações Mas ele também tem o quebra-crânio Que é bem legal, o quebra-crânio Funciona bem legal pra ele, tá E, além disso, o canhão flash e o hidrocanhão Que vocês não vão usar O jato d'água, no caso Que vocês não vão usar Desculpa, falei hidrocanhão duas vezes, mas não O hidrocanhão que vocês vão usar É o jato d'água que não Ele sendo apenas da tipagem de água Ele tem fraqueza e elétrico Planta E tem resistências da água Aço, gelo e fogo Então, boas fraquezas, no sentido Tipo, não são tipagens tão presentes hoje no meta E as resistências são umas resistências bem legais Enfim Indo para a questão da Ultraliga, né Aí o nosso querido Blastoiseão da massa O rank 1 é o 0, 12, 15 No 48,5 Então, sim XL Bastante doce GG, gente Pra poder ter o Blastoise Da nossa querida Ultra Certo? Vamos, então, rapidinho Para as avaliações dele Eu vou, inclusive, avaliar junto o Blastoise e Sombroso Porque a gente teve recentemente o evento Para poder tirar a frustração dos Squirtles Sombrosos Um real de qualquer pouco com o Sombroso Mas, especificamente, aí Quem tirou do Squirtle o Sombroso Vai poder evoluir agora E ter o nosso querido Blastoise Sombroso Para começo de conversa Vocês podem ver O Blastoise tem algumas vitórias Obviamente, bem legais Bem fortes O Sombroso passa a ganhar do Deoxys Defesa Na Grande Liga Isso é interessante, né O dano a mais Fazendo um real diferença aqui Passa a ganhar da Metian Interessante Eu não tinha noção Que o Blastoise e Sombroso Podia ter todas essas Reviravoltas, digamos assim E a gente mostra aqui É um pouco bem interessante Aqui pelas coisas que ele está ganhando, tá Passa a ganhar do Sun Slash A Lola normal Que não é geralmente o que é utilizado Geralmente a galera usa o Sombroso, né Passa a perder do Scraft O Scraft já não é mais tão presente Passa a perder do Swampert Isso obviamente tem a questãozinha do baitzinho ali envolvido Mas imagino que o dano a mais Se vocês gastarem dois escudos Vocês devem até talvez farmar Sei lá É um bagulho muito louco Passa a perder do Ambron Enfim Passa a ter que, ó 22 vitórias contra 21 da versão normal E uma pontuação média um pouquinho melhor Então na teoria Blastoise e Sombroso É um pouquinho superior ao Blastoise e ao normal Na situação aqui, né Onde a gente está considerando Igualdade de energia Igualdade de escudos, etc Obviamente sempre vão ter situações onde o normal vai ser mais interessante Ou o Sombroso mais interessante Mas como vocês podem ver Bem parelhos Então vale a pena sim fazer um Blastoise e Sombroso Nesse dia da comunidade Já na Ultra A gente vai A gente vai comparar os dois Mas aqui eu já estou rodando com o quebra-crânio Não com o raio congelante, tá Lembrando que a utilização de quebra-crânio Ou raio congelante vai depender sempre Do meta que vocês estiverem jogando, tá gente Não é uma coisa assim Ai, nossa Esse golpe é melhor Não, depende do método que vocês estão enfrentando Depende da cobertura que vocês precisam pro time Eu rodei muito Blastoise de quebra-crânio na Ultra E na Grande Liga Porque nas duas vezes eu precisava do quebra-crânio Na Grande Liga era principalmente porque estava me enfrentando muito Lapras Na Ultra Porque eu não tinha cobertura pra Pokémon como o All Rain Então eu precisava do Blastoise de quebra-crânio E até por essa razão que o Tapu Fini acabou se tornando uma opção melhor O Explosão Lunar é um golpe mais barato e mais interessante como cobertura Bom, seguindo aqui Vocês vão ver Blastoise de Assombroso ganha do Cobalion Mas vocês passam agora a ter um pouco mais de derrotas D.D. e W.O. muda, né Um pouquinho Passa a perder pra Golistoport Interessante Grident Gaira dos Machampzão Assombroso Machia Lola de Golpe Envenenado Obstagum Então vocês vão ver aqui Passa a ter muito mais derrotas em comparação com o normal Entretanto, o Blastoise sempre foi um pouco muito interessante Como troca, né Em algumas copas temáticas Então vocês podem considerar que o Assombroso vai ter um pouco mais de pressão Entretanto, o normal aqui Aparece até bem mais vitórias Uma pontuação média maior Então, assim Eu acho que vocês podem fazer os dois Mas tenho noção que vocês forem gastar os recursos Provavelmente o normal vai ser mais interessante, tá E pra finalizar o vídeo Vídeo bem curto Foi como um bem simples de ser analisado A grande tristeza é que nunca liberaram ele com o Sphere Aura Sphere Eu esqueci a tradução Mas é o golpe lá do Lucario Eles prometerem Não prometerem Eles sugeriram o Blastoise com esse golpe Num dia da comunidade Que era por votação O Blastoise não foi votado Justamente Não teria sido exatamente Uma melhora E tinham opções melhores Nessa situação Mas podiam ter introduzido O golpe em algum momento Igual eles fizeram com o superpoder do Dragonite Foi um golpe que também foi sugerido Numa votação de dia da comunidade E que perdeu também na época Enfim Falei um monte de coisa aqui Mas enfim Blastoise e Mega A gente vai ver que tem algumas vitórias Aqui Dentro do meta das Megas É mais a questão de ter ele Eu não vou entrar muito nos metas O que ele ganha O que ele perde Mas ele colocou muito mais Sobre a questão de ter Principalmente se vocês jogam Metas aí Como a Factions Eu sei que a Factions está acabando Mas vamos ter outros metas Que vão seguir a Factions E a lógica da Factions Se vocês são jogadores de Liga Mestra Ter o Blastoise e Mega É interessante sim Mesmo que ele não aparente ser Nossa Meu Deus do céu Que Pokémon Não Ele pode ter seus usos É interessante ter O acesso a este Pokémon Ao invés de simplesmente Ignorar A existência dele Certo gente Espero que tenha ajudado Esse vídeo Se ajudou Curte Se inscreve Obviamente Deixa um comentário abaixo O que vocês acharam Dia da Comunidade Manda para o amiguinho E gente Se por algum acaso Vocês estiverem Fazer o Dia da Comunidade Em Florianópolis E quiser Dar um alô Estarei lá Formando Com alguns amigos Só colar junto Dar um oi Enfim É isso Galera Muito boa sorte Muitos Shines Muitos Shines de óculos Muitos Shines De chapéu De aniversário Antes do Dia da Comunidade Para vocês poderem evoluir Com o Hidrocanhão Um abraço aí para vocês Tchau